A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações da Brigada Militar, a agência do Banrisul de Itapes foi arrombada no último final de semana. As informações dão conta de que o indivíduo teria entrado pelo telhado da agência, tendo acesso a um cômodo utilizado como depósito. Por se tratar de um local de pouco uso dos funcionários, a ação só foi constatada na última terça-feira, 28 de julho, quando um funcionário entrou na sala e percebeu o arrombamento. Até o momento, ninguém foi preso. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e agora a Polícia Civil investiga o caso.